Então, inclusive, a gente começa o nosso Giro de Notícias falando dessa edição sobre um processo que foi protocolado pelo Instituto Brasileiro de Cidadania da 5ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro contra as americanas pedindo indenização por danos materiais e morais individuais de consumidores, investidores e acionistas. De acordo com o jornal O Globo, na ação, o Instituto argumenta que milhares de acionistas minoritários retiraram valores de sua poupança fruto de muito trabalho e suor, confiando na robustez e alto índice de governança corporativa da Ré e ainda nas suas boas perspectivas de crescimento futuro dos seus balanços divulgados. Segundo a ação, a Americanas ofendeu o direito do aplicador de boa-fé, o qual estava ciente do risco negocial, mas não cogitava fraude dolosa de manipulação de informações. A Associação Brasileira de Investidores, a Abradim, que já fez uma denúncia à CVM e ao Ministério Público em prol dos acionistas minoritários, agora também prepara uma ação judicial contra a empresa. Para Aroélio Valporto, que é presidente da Abradim, os investidores foram enganados, Gabriel.